Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames e hoje nós vamos jogar, testar pela primeira vez o Espírito do Samurai. Um jogo de samurai, né, no qual nós já estávamos de olho, né, eu já estava de olho há um tempo e agora graças à agência Mazamune aqui brasileira que nos cedeu uma cópia do game, né, pelo menos dessa versão de demonstração para a gente poder testar, eu estou muito feliz. Hoje essa demonstração já está disponível para todos na Steam, vocês podem testar. Esse jogo sai ainda esse ano, mas na época em que foi mandado para mim ainda não estava, então por isso eu agradeço demais a agência. Não pude trazer o conteúdo do jogo até agora porque a gente já tinha uma janela pronta, né, eu não tinha como pular a grade que a gente já tinha planejado, mas agora com muita alegria eu estou trazendo aqui para vocês o Espírito do Samurai. Esse jogo, a pegada dele, galera, o estilo artístico dele é um pouco diferente. Ele é moldado naqueles clássicos do cinema stop motion, tá ligado? Tipo Coraline, sabe, esses jogos, esses filmes de massinha, onde a galera vai modelando e tal, é nessa pegada esse jogo. Então você vai ver que o frame, né, ele vai parecer estar atrasado e tal, mas é nada disso, tá? O jogo é stop motion. Então bora lá, vamos ver qual é que é, ele está, pelo menos com legendas, né, em português. Vamos ver qual é que é. Tô bem curioso pra ver isso aqui, cara. O que? Isso é onde ele me conhece. Sim, nos meus sonhos. Mas isso não é um sonho. Ok, aqui você vai. Kitsune. Olá, meu amigo. Que bonito. Eu não vi essa esfera em um tempo muito longo. Bonito, né? Eles dizem que ela pertence aos meus ancestrais. Não, exatamente. Eu não entendo. Hum. Eu vou te contar uma história. E eu quero que você escute muito bem. Eu quero que você escute muito bem. Eita, mano. Que legal. Bonito pra caramba, mano. O seu nome era Takeshi. Como você, ele tinha o dono de comunicar com os espíritos de árvore, o Kodama. Kodaminha. Opa, já começou o game. Caramba, velho. Que bonito. Ah, pra correr, LT dá. Caramba, mano. Cada orbe representa uma vida. Você tem o máximo de três vidas. Ah, lá em cima. Beleza. A barra, o vigor. Diminui ao executar golpes. Caso... Beleza. Estamina. E a vida. Runas pra comprar atributos e tal. Beleza. O uso rápido de consumíveis, tá? Pressione pra interagir. Vamos lá. mesa no lembram da história. O Kodama viu alguma espécie de poder em Takeshi. E viuu conosco em seu sonho. Em meus sonhos, eles falam sem palavras. into meu coração. É a similar coisa com Takeshi. Não sei? Nsei, não sei se... Galera, quem puder, assista em 4K, tá? Mano, que bonito Tem que trazer um Kodaminha? Abra o menu O status aparece ali, tipo um RPG Encontro, ok Kizune Kizune Olá, meu amigo. Você parece... Troubido. Algo que se mova entre os espíritos. Eu sinto que o Shtendoji está preso. Eu sinto que o momento que nós temos descanso é a tanda. Não pode ser. O que mudou? A resposta não pode ser o que, mas quem? Você deve alertar a cidade. Nós nos preparamos para isso toda a nossa vida. Preparação apenas leva a um ponto. A verdade está preso. E a vitória nunca é de repente. Nós vamos para o último, warrior. E logo, nós vamos saber se isso é suficiente. Não desestimem o seu inimigo ou o seu comando dos mortos. Ah, eu não sei nada sobre os mortos. Você é mais inteligente do que você sabe. Deixe seus instintos te guiarem e... ... mantenha o Chisai perto. Chisai? O campo da guerra não é um lugar para... ... um cachorro. Não é uma coisa vivante que pertence à guerra. Mas em tempos desesperados, todos têm que jogar seu papel. Ele estava sonhando. Ele estava sonhando. e não era um pedaço. O campo de dor que eles foram para o seu dedo. Ele conseguiu. Ah! Deixa eu só ver uma parada aqui Ah, Takeshi! Finalmente! Você sabe que as minhas manhãs não são completas até que eu vejo o meu spa samurais Eu entendo, mas eu tenho algo que eu tenho que falar com você Lembre-me, Takeshi. O que é a nossa primeira tarefa em esta cidade? Para manter a nossa luta de luta Sim, por um momento eu estava preocupado que você se esqueceu Primeiro luta, depois falamos Como é que é? Para atacar, combine golpes Ah, X! Ah, olha, mano Para co... RT Ah, legal Não, não lembre-me, não lembre-me, não lembre-me Use a sua defesa Ah, tem... tem isso, é? Ah, olha aí, tem parry Então, venha Nós acima Temos que ele se calhar até que ele possui um bar, Takeshi Vamos, usar a sua mão, Takeshi Vamos nos ver com ele Aplausos Muito bom, velho! Execute um ataque rápido para o lado oposto. Ué, não entendi. Execute um ataque rápido no lado oposto. Para se virar enquanto se defende. Ah, rolar. Tá, beleza. Repetir treinamento? Não. Cara, isso aqui vai ser louco. Não. Não. Não, para o outro lado. Não. 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 Tchau, tchau. Ahn, combo desbloqueado? Como assim? Para abrir o menu do sistema de combate, RB... Oh... Aqui atribuímos os golpes e combos. Cada golpe só pode usar um espaço. Selecione o ataque... Ataque para frente. Ataque de defesa. Ataque de defesa. Ataque de defesa. Ataque de defesa. Ele veio ou não? Golpe de quebra. Ataque de defesa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa. Rapaz. Boa. 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 Calma, eu preciso prender isso aqui, peraí Mapa Ah, olha aí, mano Subi de nível Pegar itens, fazer oferenda Vai aí Mapa 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 Ah lá Interessante Aumentou mesmo o poder, cara Anoko, você está bem? Takeshi Eu estou muito feliz de ver você Nós pensamos que você... Tudo aconteceu muito rápido Ah... Eu perguntei você Eu perguntei todos Ninguém poderia ter visto isso Mas Kitsune me disse Tudo que importa agora É que nós prevalecemos Deixe seu sorriso Deixe seu risco Deixe seu risco Deixe seu risco Nós precisamos Onde está todo mundo? Os que sobrevivem Estão guardando o perigo E você? Você está bem? Eu não consegui A criança Eu barricadei E bloquei a porta Eita, feio Eita, feio Eita, mano Cuidado com os mortos Cuidado com os mortos Cuidado com os mortos Cuidado com os mortos Ah, onde? Pera aí Cara, de uma maneira estranha Isso me lembra Mortal Kombat, mano O primeiro, saca? Onde era feito também Nesse estilo Meio que stop motion Puxa, meio que Com foto, né? Parece foto, mano Pera aí Ai Venha Cara, que joguinho top, velho Oh, dá pra entrar? Oh, dá pra entrar? Oh, dá pra entrar Obrigado Olha, mano Tá Um Dois Oh Oh Um Dois Oh, louco Gostei disso Tá, gostei Gostei, 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 gostei Gostei Venha, seus bichos fedidos Se bem Se bem Acho que dava pra explorar ali atrás ainda Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que tem coisa lá em cima Não, mano Toma Maravilhoso Maravilhoso Cara, o joguinho vicia, velho Dá uma coisa aqui Maravilhoso Olha aí Amém Olha aí Ah Fim 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 Ai Ah, safado Cara, top Oxi, mano Peguei a chave da Anacum Encontra a Anacum, vamos Pô, tem uns bagulho de terror acontecendo aqui, tem não? Massamune, obrigado por esse jogo, velho Que jogo da hora Peraí Puxa Mira Ah, é Nossa, estourou a cabeça, mano Cara, o joguinho é bom Tipo, muito bom Tá, vamos Aqui a gente voltou, vamos continuar Agora que nós achamos a chave, temos que encontrar a mina Vambora Aqui não tem mais nada, não Uh, vamos lá Boa, Luzera! Você tirou na veia, filho Vambora Boa O que vocês estão achando, galera? Comenta aí Estão curtindo? Pô, estou curtindo pra caramba Nossa, o que é isso, mano? Ah, danado, é um flecheiro Não, errei Ah, morri pro flecheiro, mano Pô, eu tenho que defender na hora certa a flecha, eu acho, né? Pra parar Boa Pegou? Não, não Boa Morto vivo, safado Boa E aí Vamos lá. Deixei alguma coisa ali pra trás. Beleza, vamos lá. Já vou meio que apertando o Y já. Câmera, câmera. Aí. Caraca, sobrecarregaram de item, mano. Não que isso seja ruim, mas não é normal. Olha ela aqui. O caminho é claro, mas não por muito tempo. Podemos sair agora. Um momento. Preparo uma coisa que vai te ajudar. Eu vou te ajudar. Tem algumas ruas de tóquias na casa, atrás de você. Podemos comprar por mim? Eu já me peguei Não Ótimo, só um pouco mais de segundo Nós devemos ir Aí! Se você beber isso, sua força vai diminuir Fique com cuidado, isso é efetivo Nós não vamos se ficar aqui Tá louco, cara? Eu ia vir aqui importunar a minha gata Puta merda Ah, mano Eu esqueço, mano, de tomar a poção, velho Tá, isso aqui ele já viu Tá, isso aqui ele já viu Seus Pocoyo O Ninja Jiraiya, rapaz Bom joguinho Caramba, velho Gostei demais Gostei demais Gostei demais Ah, não Não, não acabou a demo não, né? Ah, não Deixar-se eu enfrentar um boss, pelo menos Será que acabou? Ah, acabou, velho Deu Mano, o joguinho é bom O joguinho é bom, pô Poderia ter deixado eu enfrentar um boss, pelo menos Você recomendaria para um amigo? Sim Demais Demais Bom, galera, então é isso Bom, galera, então é isso Já deu para sentir mais ou menos como é que vai ser a pegada aqui Deixa eu mostrar para vocês Deixa eu mostrar para vocês Porque eu acho que Dá para a gente ver aqui A data que ele vai ser lançado Aí, dia 12 de dezembro Daqui dois meses Dia 12 de dezembro Bom Caras Sinceramente Eu gostei muito Já estava de olho nesse jogo há um tempo Mas eu não imaginava que ia lançar ainda esse ano Agradeço mais uma vez a Mazamune que nos encaminhou a demo Se você quiser testar o game A demo hoje já está disponível Para todo mundo testar Na Steam Faz o teste aí Vê se você gosta Eu gostei para um danar Gostei para danar Galera, beijo no coração Sucesso Obrigado por tudo Até a próxima Valeu Tchau, tchau Tchau